Boa tarde meus amigos hoje dia 2 do 1 de 2019 pra vocês aqui postei vários aí vídeos que eu tava fazendo motor home que eu ia viajar e viajei já tô aqui quase mil quilômetros de distância já passei por vários lugares entre eles aqui agora Porto Camargo município de Caraíma fica divisa com o Mato Grosso do Sul na Viraí então o lugar maravilhoso isso é para natureza praia natural de água doce uma perfeição e um pôr do sol maravilhoso então é para poucos aqui tem que saber né aproveitar então meus amigos aí do YouTube recomendo para vocês Porto Camargo é lindo maravilhoso com o pessoal hospitaleiro amigos entendeu recebe bem o turista então é ótimo então para vocês verem praia de água doce quilômetros quilômetros de praia para as crianças e ficar tá maravilhoso boa noite a todos valeu boa noite valeu boa noite valeu boa noite